Levar o amor de Deus a quem precisa é a principal missão da Pastoral do Migrante, seja com uma palavra amiga ou encaminhando as pessoas em situação migratória. E o que nós fazemos aqui é acolher a pessoa que chega com suas necessidades, com seus apelos, com seus apelos de pedir. É passagem, é remédio, é comida. Então, na medida do possível, do que nós dispusemos de ajuda, nós atendemos essas pessoas e encaminhamos para o seu destino, para o seu sonho, para onde eles desejam ir. Oferecer paz e acolhimento para aquela pessoa que está longe da terra de origem é uma das maiores preocupações da Pastoral. Nós temos outros trabalhos com os imigrantes que chegam de outros países. A nossa preocupação realmente é a primeira prioridade para o estrangeiro. E ela é muito bem acolhida pelo estrangeiro. Essas aulas de português, há uma participação muito grande. Então, as aulas de português e o português para eles é uma prioridade. Aqui, todos são atendidos. E esses migrantes são todos migrantes internos. Português, nordestinos, centro-oeste, de Minas Gerais, de Mato Grosso, passam por Goiânia e passam aqui pela Pastoral, fazendo seus pedidos, suas necessidades, para seguir em frente, buscando seus projetos, buscando seus sonhos. Sempre são pessoas necessitadas, pessoas muito pobres. As pessoas migram fugindo da fome, do desemprego e da violência, em busca de novos caminhos e oportunidades. Eles chegam a nós através de pessoas que informam o nosso trabalho da Pastoral do Migrante. Eles não chegam na rodoviária central de Goiânia. Eles vêm por meio de alguém que os encaminha, alguém que orienta, alguém que passa o telefone. Assim, nós os conhecemos. Há 19 anos, a Pastoral conta com espaço na rodoviária de Goiânia. Aqui, eles oferecem atendimento e acolhimento aos migrantes em situação de risco. Uma vez por mês, uma missa é celebrada aqui, perto da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, pelo Bispo Auxiliar, Dom Moacir Silvarantes. E o ensinamento de Nosso Senhor é que o amor deve pautar as nossas atitudes. Nós amamos a Deus, amando também as pessoas. Principalmente as pessoas que passam por necessidades maiores e especiais. Acima de tudo, o trabalho foca na espiritualidade dos migrantes e imigrantes. Quando Deus coloca na nossa vida mais do que precisamos, não é para acumular nem desperdiçar. É para compartilhar com os que têm menos. Esse foi o principal recado deixado por Dom Moacir durante a celebração. Através da igreja, através de pessoas de boa vontade, que entenderam que, às vezes, Deus colocou em nós mais do que a gente precisava. Não é para sobrar e desperdiçar. É para ajudar aqueles que necessitam. Neste domingo, a TV Pai Eterno exibiu o filme que conta a história do Papa Pio XII. O pontífice foi uma figura muito importante no século XX, principalmente no apoio aos refugiados e imigrantes. Foi ele quem publicou a Constituição Apostólica Exu Família, primeiro documento eclesial dedicado especialmente ao tema. O Papa Pio XII foi quem diretamente introduziu no magistério, através de um documento, o tema sobre a questão da migração. E elaborando também que a migração era uma responsabilidade da igreja. Porque aqueles que estavam mudando eram filhos e filhas de Deus, mudando por diversos momentos.